Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Tá tudo certinho meu povo? Sim gente, Pardalzada chegando nessa sexta-feira, como vocês sabem, pra falar de futebol, mas dessa vez não vai ser dos personagens de sempre, né? Porque naturalmente a gente costuma falar mais de Marcinho e de Abner, a gente gosta muito de falar da importância dos alas, da qualidade técnica de Nicão, de Terence, que são os grandes líderes desse grupo, da juventude e do potencial do Bissoli. Dessa vez não, dessa vez a gente vai olhar lá pra trás e a gente vai olhar pra defesa e também não vamos falar dos protagonistas da defesa. Santos, Thiago Eleno, até mesmo Richard que faz essa contenção muito bem, a gente vai falar de dois jogadores que vem jogando muita bola, vem ganhando espaço no Atlético, vem se tornando muito importante e hoje eu acho que não dão pra sair no time, mas de jeito nenhum, de jeito nenhum. E também eles nos dão oportunidade de olhar pro futuro e pensar que a gente tem zaga aí por uns bons anos aí, se nenhum for vendido, diria uns 4, 5, 6 anos, eu manteria essa zaga aí fácil, beleza? Então vem comigo, porque o vídeo tá muito legal e hoje os protagonistas são Zé Ivaldo e o Lucas Fação. Contextualizando um pouquinho, porque são dois jogadores com histórias muito diferentes, né? O Zé é um jogador revelado pelo clube, produzido pelo clube, já viveu grandes altos e baixos, já disputou Libertadores, já foi campeão de Sul-Americana, já ganhou alguns estaduais, mas também já foi emprestado porque não fazia parte da ideia ali da comissão técnica de ser utilizado, né? O Fação não, o Fação chega com mais moral e já chega jogando, já chega assim com uma expectativa muito grande do clube de desfrutar esportivamente e necessariamente vender o jogador no futuro, mas espero que fique boas temporadas aqui. E por que eu tô fazendo esse vídeo? Só explicando, é, sempre lembrando que eu acho que o Zé hoje vive a melhor fase da carreira dele, eu vejo um futuro muito, muito bonito pro Zé Ivaldo aí, só 24 anos, né? O Fação ainda é mais novo, então são dois jogadores que vão, ó, rodar muito ainda, tão com a carreira só começando no futebol. Mas, o vídeo vai ser feito pra falar sobre a capacidade de jogar bola desses caras, mas jogar bola com a bola no pé. Porque, óbvio, existe o jogo com a bola e existe o jogo sem a bola. O jogo sem a bola, o Zé Ivaldo faz um tão bem também, não tem muito problema pra gente pontuar em relação às últimas atuações desses últimos dois jogadores. Um deslize aqui, um deslize ali, mas nada muito pontual. Mas eu tô querendo falar sobre a capacidade de jogo, de gerar jogo desses dois jogadores. Por quê? Porque eu acho que no final das contas, principalmente na era Antônio Oliveira, se perdeu muito tempo com zagueiros que não ajudavam na construção. Com zagueiros que não faziam parte do processo de, cara, ir pra frente, de tá dominando o adversário, sabe? Futebol, ele existe três fases, né? Fase defensiva, fase de construção e fase ofensiva. E os zagueiros na era Antônio não eram bons defensivamente, o Atlético tomava gol em sequência e não ajudavam na construção. Essa história mudou. A gente viu uma melhora considerável da defesa, não é uma melhora nossa senhora, mas é uma melhora considerável. Mas os zagueiros passaram a construir muito mais. E o que muda pra equipe? A gente vai conversar sobre isso. E primeiro de tudo, eu vou mostrar pra vocês alguns mapas de ação. O que são mapas de ação? Toda bolinha verde é quando o jogador tocou na bola e dos últimos três jogos do Campeonato Brasileiro. Naturalmente, eu tirei o jogo contra o Flamengo, porque é um jogo injusto pra gente botar na comparação. Mas jogos que Zé Ivaldo e Fasson atuaram juntos. Olha quanto o time ganha. Cara, dá nem pra contar quantas bolinhas verdes você tem no campo de ataque dos três confrontos. Tanto contra a Juventude, tanto contra a Grêmio, tanto contra o Atlético-Aniense. A gente vê um Fasson com uma facilidade e uma capacidade de jogar no campo adversário e gerar linhas de passe. O Atlético é um clube que precisa ainda valorizar mais a posse de bola, mas já melhorou bastante. Mas só valoriza a posse de bola quando você tem possibilidades de passe, linhas de passe vivas. Então antes você tinha o volante podendo passar pro meia e podendo passar pro ala. Agora você tem o volante podendo passar pro ala e podendo passar pro zagueiro. Então esses três mapas de calor realmente são muito consideráveis. Esse mapa de calor contra o Grêmio, que foi um jogo que o Atlético realmente foi muito dominante. E parte dessa dominância também se leva em conta a qualidade dos zagueiros. Então poderia ser tranquilamente um mapa de ação de um lateral. Porque tem muito compromisso ali por esse lado defensivo, mas pelo lado ofensivo também participa bastante. Contra o Juventude também. Contra o Atlético-Aniense, um jogo fora de casa. E olha a participação do Fasson, que naturalmente seria um zagueiro que teria que ficar mais preso, né? Até por ser zagueiro. Mas não, ajuda, participa e melhora esse posicionamento do Atlético. Agora a gente já viu do Fasson, a gente vai ver do outro lado. A gente viu o Fasson pro lado esquerdo, a gente vai ver do Zé. Que por muito tempo foi considerado um zagueiro limitado. Cara, mas se tinha um negócio que eu odiava, mas eu odiava, era quando o Pedro Henrique, ele recebia a bola. Ele parava, demorava 4, 5 segundos, tocava a bola. Sem se movimentar, sem andar. Ele só desacelera o jogo. E olha como o Zé Ivaldo consegue trabalhar no campo adversário. Olha como o Zé Ivaldo consegue ser uma peça que realmente faz número. E não só número, traz número e qualidade também. Cada vez vem participando mais, cada vez vem participando melhor. E é isso. O Atlético, pra se encaixar mais um pouquinho no que o torcedor gosta, ele precisa ter a participação de todo mundo. 11 jogadores propensos a atacar no momento ofensivo. 11 jogadores propensos a defender no momento defensivo. Então, da mesma maneira que a gente cobra uma pressão lá em cima, uma pressão que abafe o time adversário, a gente tem que cobrar também a participação da zaga nesse processo de construção. Porque se a sua defesa, na origem, ela já começa bem, as coisas já começam funcionando bem, é você ter a tendência que a jogada toda aconteça de maneira mais fluida, de maneira mais tranquila, sabe? Então, a gente já mostrou aqui esses mapas de calor, agora a gente vai trazer números. Números que ajudam a nos basear essa opinião. Contra o Juventude, Grêmio e Atlético-Renense. Três jogos que eles realmente jogaram juntos, como a gente pode ver aí nos mapas de ação, né? Contra a Juventude, Fasson foi o jogador que mais tocou na bola, 60 passes certos e 2 passes errados. Zé Ivaldo, segundo que mais tocou na bola, 50 passes certos e 4 passes errados. Então, se você juntar Zé Ivaldo e Lucas Fasson, foram 110 passes e 4 passes errados. É um número extremamente bom, um número extremamente positivo. Aí eu fico perguntando, são só passes de coragem? São só passes para o lado? Não, passes de quebrada de linha, passes de tentar construir alguma coisa. Tanto que o Abner, que participa de dois gols contra o Juventude, para a galera também falar, ah, o Abner não está jogando bem. O Abner tem uma participação muito intensa na maioria dos lances ofensivos do Atlético. Foram oito passes trocados entre Fasson e Abner, o que faz o lateral receber essa bola desse zagueiro canhoto, né? O lateral esquerdo receber do zagueiro canhoto e ter mais tempo para avançar. Porque a marcação que for pressionar o Fasson, ele vai demorar mais para chegar no Abner. Então, é todo um efeito dominó, cara. A origem da jogada, ela precisa ser bem feita, sabe? No final das contas, exaltar o Zé também, que fez uma boa partida contra o Juventude. Conseguiu dar duas assistências para a finalização. Então, criou dois lances de gol e a dupla só perdeu uma vez a bola, com o Zé Ivaldo perdendo uma vez a posse. Então, no final das contas, a atuação é muito expressiva contra o Juventude, potencializando os companheiros, não perdendo oportunidade de gerar jogo e, principalmente, tendo tranquilidade para jogar com essa bola no pé. Quanto ao Grêmio, outro jogo muito bom do Atlético. Duas participações do Kelvin nos gols. O Kelvin deu duas assistências. Sabe quantas bolas Kelvin e Zé trocaram? Nove bolas. O que isso significa? Isso significa que o jogo do Kelvin acontece de maneira mais natural. Que ele tem mais confiança para avançar. Que ele tem mais confiança para receber essa bola, porque sabe que essa bola vai vir no pé dele, sabe? Não são aqueles lançamentos forçados do Pedro Henrique. Então, repito, o jogo iniciando bem potencializa quem está mais à frente. A gente tem que ter esses laterais sendo nossas principais armas. E, para isso, a gente precisa de uma zaga funcionando bem também. O Fasson foi o segundo que mais tocou na bola no jogo e o Zé, o terceiro que mais tocou na bola. Os dois tiveram o mesmo número. 59 passes certos e 4 passes errados. Então, de 118 passes, eles erraram 8. 110 passes certos. Contra a Juventude, 110 passes certos. Olha o número, cara. Olha o número. Em dois jogos, 220 passes certos e 12 errados. É um índice muito alto. 6 bolas longas corretas da dupla, foi o que eu falei. Não se contenta com passe de segurança. Busca esse passe de coragem. E mais uma assistência para a finalização do Zé Ivaldo. Para finalizar o jogo contra o Atlético-Guaniense, Fasson foi o segundo jogador que mais tocou na bola. E o Zé Ivaldo, o jogador que ficou mais tempo com a bola no pé. Então, no final das contas, o Atlético tem tudo para ter um trio de zaga muito forte. Até pensando na final, lá em Montevidéu. Acredito que a gente possa ver um time coerente. Imagino que a gente possa ver um time que saiba se defender, saiba atacar. Mas para isso, precisa de um coletivo. E é uma desvantagem muito grande você não poder contar com a zaga no momento de construção. Da mesma maneira que é uma desvantagem muito grande você não contar com o seu ataque no momento de pressão. Então, hoje, para mim, os dois são muito titulares. Os dois são muito importantes. Eu, no final das contas, gostaria de ver os dois cada vez com uma relevância maior dentro desse contexto atlético. Beleza? Espero que tenham gostado do vídeo. Espero que tenham gostado da explicação, dos números trazidos, dos mapas de calor. Sempre muito legal estar falando de futebol. E amanhã vai ser diferente. Amanhã é dia de jogo e tem live cedo. Para o pessoal conseguir curtir o pré-jogo e depois ir para a arena. Valeu, pessoal? Tamo junto a nós, viu?